Você sabia que a queima de gordura localizada é um dos procedimentos mais procurados nas clínicas de estética? Essa é a sua oportunidade de potencializar o seu negócio e faturar mais! Sabe como? Conheça o Crioplatem, a tecnologia mais avançada do mercado para criolipólise de placas e ultracavitação. Com um único equipamento, você será capaz de entregar uma variedade de tratamentos estéticos, desde redução de gordura localizada até revitalização da pele. Isso porque ele combina tecnologias como criolipólise, LED de alta potência, ultracavitação e ondas de choque piezoelétrica. Com as maiores placas do mercado e seu design de borda infinita, o Crioplatem resfria toda a região de aplicação, sem deixar espaços entre um e outro local. E ainda tem o termômetro integrado de controle de temperatura, que fornece total segurança. Além de trazer resultados incríveis para os seus pacientes, o Crioplatem também é certificado pela Anvisa. E garante para a sua clínica um rendimento mensal de até R$ 52 mil por mês. Aproveite a nossa pronta entrega e peça o seu Crioplatem agora mesmo, clicando no link aqui abaixo. Crioplatem, o segredo para elevar a sua clínica a um próximo nível. Tchau, tchau.